Nossa senhora, o chapinha aqui ia ser crucial, que agora entregou os acarizos. O dia não terminou ainda, não. Terminou ainda não, Larissa? 11 horas da noite aqui na gringa, estamos saindo. Claro! Jesus não nasceu ainda aqui. Não nasceu. Já dormi um pouquinho. Cozinha delas! Ei, 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 ei! Nasceu, nasceu, nasceu! Ei! Tchau! 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 Oi, o amor é o mar ar azul no céu O que que é isso, Brasil? Meu pai do céu Querida, vem sua homenagem, tá? Vem sua homenagem Mas tem um rino aqui, ó, pertinho Ai, 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 meu Deus Gente, de repente o Bond cresceu Olha só, gente, Lucas Anny, esse é pra você, tá? Guia de Larissa e Manuela Tudo de bom, agora a gente tá unindo aqui toda a nossa expertise de Disney Pra colocar aqui em ação nos nossos parques Em todas as programações, atrações novas, né, Lucas? Os Disney Maníacos juntos Os Disney Maníacos, é isso Gente, vai? Vai ficar bastinho, tem um dinossauro aqui, olha o dinossauro desse, ó, tem que ficar tranquilo Gente, na moral, só tem... Só tem maluco Bota um 3 mil toneladas aqui em lá E ele ataca qualquer pessoa que ele veja Entendi O rolê é aleatório Lucas, o que você acha disso? Estou amando Olha, melhor, melhor do que o próprio As próprias atrações do parque somos nós E a Bruna Ela sorria a cena, ela sorria a cena A Bruna Bruna, sorria a cena, só sorria a cena Parabéns Parabéns, nota 2 Do nada Do nada Aquela que é um dinossauro e um avatório Onde pode ser meu habitat natural aí? Aqui em cima Aquela que fica de um sapo agora Peraí, não, o que que eu faço? Pandores Peraí, não, o que que eu faço?